Leandro e Gabriel, Edson, Black e Violeiro E fizeram funcionar É show! Pois é, eu nunca imaginei que eu sofrer tanto assim Eu nunca imaginei que você fosse tudo pra mim Pois é, quem não dá valor acaba perdendo Agora o coração tá machucado, tá sofrendo Sofrendo E agora, o que é que eu vou fazer com você lá fora? Tô sozinho, tô sofrendo e você nem dá bola E agora, é pra viver a vida e seguir em frente Pois é só quebrando a cara que a gente aprende E não dá valor se arrepende Pois é, eu nunca imaginei que eu sofrer tanto assim Eu nunca imaginei que você fosse tudo pra mim Pois é, e quem não dá valor acaba perdendo Agora o coração tá machucado, tá sofrendo Sofrendo E agora, o que é que eu vou fazer com você lá fora? Tô sozinho, tô sofrendo e você nem dá bola E agora, vou tentar viver a vida e seguir em frente Pois é, eu só quebrando a cara que a gente aprende Quem não dá valor se arrepende Quem não dá valor se arrepende O que é que eu vou fazer com você lá fora? Tô sozinho, tô sofrendo e você nem dá bola E agora, vou tentar viver a vida e seguir em frente Pois é só quebrando a cara que a gente aprende E aqui aprende Quem não dá valor se arrepende Obrigado, Tegis Tamo junto, meu parceiro Valeu, meus queridos Quem não dá valor se arrepende Quem não dá valor se arrepende E agora, vou tentar viver em frente Obrigado.